Pessoal, olha só, eu tô aqui na tela do meu computador pra mostrar pra vocês o Cuponomia. O que é o Cuponomia? É um site de cashback, tá? Que dá desconto em lojas online e você recebe uma parte do seu dinheiro de volta comprando nas lojas parceiras. Então, tem mais de 2 mil lojas no Cuponomia. Tem a Shopee, que é a principal, que eu mais compro. Shopee, eu compro muito, ganho bastante desconto e dinheiro. Olha só, eu já tô com o meu saldo aqui, ó, de R$60,00 pra sacar e R$2.390,00 pendentes, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro e comprar com desconto nas suas lojas online, como, por exemplo, a Shopee, é só clicar no primeiro link da descrição que você já vai começar com R$5,00 de graça, beleza? Então, é isso aí, valeu! Se você quer saber qual o tamanho exato de roupa você deve comprar na Shopee, Então, você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar qual o tamanho de roupa você deve comprar na Shopee para que você não compre tamanho errado e compre para o seu tamanho, o seu tamanho ideal. Então, esse vídeo vai te ajudar muito, eu tenho certeza que vai te ajudar muito e você vai entender como funcionam as medidas da Shopee, da China principalmente, e como você deve comprar uma roupa para que sirva em você perfeitamente. Então, se esse vídeo te interessa, fique, por favor, comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala, galera! Beleza? Quem está falando aqui? Eu, Alex, com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, novamente, mais uma dica para ajudar vocês. Nesse vídeo, eu vou te mostrar qual o tamanho de roupa você deve comprar na Shopee para que você não compre errado, compre do tamanho certo. Então, eu vou fazer um vídeo bem simples, pessoal. Eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee, te mostrar como você deve comprar as roupas, qual o tamanho você deve comprar para você para que sirva do tamanho certo, você não tenha problemas e muito mais. Lembrando que funciona tanto no seu aplicativo de celular quanto pelo site oficial no seu computador ou notebook, ok? Então, eu vou te mostrar como comprar o tamanho exato de roupa na Shopee para que sirva perfeitamente em você. Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee, beleza, pessoal? Então, eu estou aqui no site oficial da Shopee. Lembrando que a Shopee também tem aplicativo de celular, então, você consegue acessar a Shopee tanto pelo aplicativo quanto pelo site no seu computador ou notebook. Então, veja bem, nesse vídeo eu vou te mostrar qual o tamanho ideal de roupa que você deve comprar na Shopee. Porque, se você não sabe, pessoal, o tamanho de roupa da Shopee é diferente do que no Brasil. Isso quando eu falo em roupas compradas de vendedores internacionais, vendedores na Shopee que vendem produtos da China para o Brasil. Quando você compra de vendedor local na Shopee, no caso, você vai comprar uma camiseta aqui na Shopee de um vendedor local. É o mesmo tamanho que aqui no Brasil. Óbvio, se você usa o M, você vai comprar M. Mas, se você comprar na Shopee de um vendedor da China, vendedor internacional, aí as medidas mudam um pouco. Vou te dar um exemplo aqui. Vou pesquisar aqui na Shopee, ó, Camiseta, tá? Ó, camiseta. Suponhamos que eu queira comprar uma camiseta aqui na Shopee. Olha só, as camisetas aqui, que tem essa bandeira do Brasil, são produtos comercializados dentro do Brasil. Então, vamos lá. Vou escolher uma camiseta aqui, ó. Essa camiseta aqui do Scooby-Doo. Vou clicar aqui em cima. Ó, é vendedor local, vendedor no Brasil. Se eu uso um tamanho M, ó, vou comprar o preto aqui, ó. Camiseta preta. Se eu uso o M, eu vou comprar M. Ok? Vou comprar M. Se eu tô morando no Brasil, é vendedor local, M é o M. Porém, se você vai comprar aqui na Shopee, olha, camiseta de vendedor internacional, vou selecionar aqui, ó. Internacional. Roupas vendidas, comercializadas entre China, Brasil. A camiseta vai ser enviada pra você da China até no Brasil, muda o tamanho. Então, suponhamos que eu queira comprar aqui uma camiseta de time. Ou queira comprar uma camiseta... Qualquer camiseta. Deixa eu selecionar aqui, ó. Uma camiseta da... Cadê? Aqui, ó. Tome. Essa camiseta Tome. Ok? E essa camiseta de time. Muitas pessoas têm dúvida referente a camiseta de time. Então, como é que funciona? Ó, tem esses... Esses tamanhos. XS, S, ML, XL. O que que é isso, Alex? Como é que isso funciona? Aqui também. Ó. P, M, G, 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 2, G. Como é que funciona, Alex? Então, tem um site aqui, pessoal. Vou até dar os créditos pro site. Que é escolaimportar.com.br. Ó, os créditos para a loja aqui, para o site, no caso. Escolaimportar.com.br. Eles têm uma tabela, um conversor de medidas de tamanho de roupas da China para o Brasil. Então, se você usa um M, tá? Um tamanho M no Brasil. Você vai comprar um tamanho M aqui na China, vendedor internacional? A resposta é não. Se você usa M no Brasil, você não vai comprar tamanho M na China. Ok? Por quê? Na China, os chineses são um pouco mais miudinhos. Eles são um pouco mais pequenos. Então, a roupa, um M para eles lá, é um pouco menor do que um M aqui no Brasil. O M deles é menor do que o nosso M no Brasil. Um G para eles é menor do que o G no Brasil. Então, como é que funciona? Como é que eu compro? Muito simples. Aqui no conversor de medidas está o seguinte. Se você usa um PP no Brasil, você vai comprar um tamanho S na China. Se você usa um tamanho P no Brasil, você vai comprar um tamanho M na China. Se você usa M no Brasil, supemos que eu uso um M no Brasil. Eu vou comprar tamanho M? Não. Vou comprar o tamanho L. Se eu uso o M, eu vou comprar o L. O L, pessoal, a letra L na China é um G. Para você entender um pouco melhor. Esse L é um G. É a mesma coisa. Então, um M na China é um G. Um número maior. Se você usa G no Brasil, você vai comprar um tamanho XL na China. Se você usa GG no Brasil, você vai comprar um 2XL. Ok? Então, sempre compra um número maior do que você usa no Brasil. Ah, eu uso o tamanho M no Brasil. Vou comprar o tamanho G na China, que é o L. Ah, eu uso o tamanho G no Brasil. Vou comprar o tamanho XL, que é 2GG. É XL, o G2. Entendendo um pouco mais. Acho que é assim, é um a mais que o G, né, pessoal? Seria o GG já. Se você usa o G, né? O L, no caso, é o G. Tá? Para você entender. O L é o G. Se você usa G no Brasil, você não vai comprar o tamanho G, que é o L na China. Você vai comprar o tamanho XL, que seria o GG, né? O G2 é GG. Beleza? Se você usa GG no Brasil, você vai comprar o tamanho XXL, que é o G3, né? O GGG, ok? Eu acho que você entendeu. Sempre compra um número maior do que você usa no Brasil. O tamanho aqui, deixa eu ver se eu acho. O tamanho S na China é o tamanho P, tá? Então, se você usa P no Brasil, você vai comprar o tamanho P, tá? O P é o S na China. P é o S. É a mesma coisa. Esse aqui seria o tamanho P e esse aqui o XS, o PP. Ó, PP, PP, P, M, G, GG. Então, o S é o P no Brasil. Então, se você usa um tamanho P no Brasil, você vai comprar o tamanho P na China, que é o S? Não. Você vai comprar o tamanho M. Um número maior do que você usa. Referente a camiseta de time também. Se você usa M, você vai comprar o tamanho M? Não, vai comprar o tamanho G. Se você usa o tamanho G no Brasil, você vai comprar o tamanho G aqui? Não. GG, ok? Simples e fácil. Não tem mistério. Compre o número maior do que você usa. Qualquer coisa, dá um pause aqui no vídeo e dá uma olhada na tabela de tamanhos da China para você entender qual o tamanho serve para você, ok? Então, espero muito que você tenha entendido como é que funciona a tabela de medidas da China. Vendedores locais no Brasil é o mesmo tamanho. Não muda nada. A única coisa que muda é quando você compra de vendedor internacional direto do transporte de China-Brasil, ok? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal porque isso vai estar me ajudando bastante e me motivando a gravar mais vídeos para vocês. Então, dá um like e se inscreve no canal porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto.